Meus queridos, hoje eu vou trazer pra vocês um review de um jogo maravilhoso que ao mesmo tempo é uma desgraceira. A gente vai conhecer a Plague Tale Requiem. Vem junto comigo que vocês vão gostar. Eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games. E antes do vídeo já dá like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho. E agora vamos pro review que eu preparei aqui pra vocês. Terminei a Plague Tale Requiem e eu quis falar sobre ele. A Plague Tale Requiem mergulha os jogadores em uma narrativa sombria e envolvente, situada durante a Inquisição, proporcionando uma experiência que lembra a intensidade de The Last of Us. Com um foco primordial na história, o jogo oferece uma jornada repleta de desafios, emoções e um mundo infestado por pragas. É uma história só com desgraceira e eu adorei isso. Bom, vamos lá, vamos pra sinopse. É um jogo de ação e aventura furtiva desenvolvido pelo Assopo Estúdio e publicado pela Focus Entertainment. O jogo é a sequência de A Plague Tale Innocence, de 2019. E segue os irmãos Amistia e Hugo de Rune, que devem procurar uma cura para a doença sanguínea de Hugo no sul da França, enquanto fogem de soldados da Inquisição e hordas e hordas de ratos que estão espalhando a peste. O jogo está disponível para Nintendo Switch, na versão em nuvem, Playstation 5, Windows e Xbox Series X e S. Ele recebeu críticas geralmente positivas e no The Game Awards recebeu 5 indicações, incluindo o de jogo do ano. Bom, vamos lá, vamos lá conversar porque tem muita, muita coisa pra falar desse jogo que pra mim foi uma surpresa positiva. O título destaca-se visualmente com uma estética deslumbrante que cativa os jogadores desde o início. Os detalhes dos cenários, as partículas de ratos e as cutscenes impressionam, criando um ambiente imersivo e envolvente. Bom, e o destaque são as partículas de rato, tá? Vamos dar um destaque especial pra isso. Porque eu nunca, nunca vi um efeito desse em jogos. Eu já vi alguma coisa assim, parecida, mas não com uma proporção como efeito. O jogo original já tem isso, né? Mas esse daqui ele vai ao quadrado aqui. É uma coisa inacreditável. Tem hora que vem uma tempestade de rato, tem um ratinado. Tem hora que vem um rio só de ratos e você tem que fugir dele. É um negócio inacreditável como eles conseguiram alcançar isso daqui tecnicamente. Incrível, incrível. A jogabilidade é uma verdadeira delícia, oferecendo uma variedade incrível de desafios. Tem algumas mecânicas interessantes também, o lance dos ratos, tá? O menino que você vai junto, o seu companion, inclusive o companion muda várias vezes, tá? Você, o personagem principal é a Missy, mas os outros companions às vezes mudam. A Missy é quase uma L do Last of Us, tá? Descontadas devidas proporções. É um personagem com um arco muito parecido. E é um personagem muito sofrido. Mas voltando à história da mecânica. Quando você usa o Hugo, por exemplo, ele tem um poder de controlar os ratos. E é muito interessante também isso. Que cria algumas dinâmicas de gameplay diferentes, algumas estratégias, alguns puzzles diferentes. E não são repetitivos. É interessante que muitos deles, você faz uma, duas vezes e não faz mais durante o jogo inteiro. Então isso é interessante. Ele varia bastante na gameplay, né? Isso é bem bacana. No entanto, atenção, as lutas são uma exceção. Sendo a parte mais irritante do jogo. Ele não é feito pra isso, né? O jogo não foi feito pra ter luta. Então parece que é uma gambiarra meio mal ajambrada. O jogo, ele é mais focado no stealth. Mais focado em puzzle, em exploração, em imersão do ambiente, em história. E quando eles tentam colocar a luta lá, parece uma coisa muito deslocada. Parece uma coisa fora do que foi planejado, assim, né? E tem momento que não dá pra evitar mesmo. Tem algumas lutas de boss que são irritantes. Muito irritantes. E esse desânimo se intensifica ainda mais no final. Onde as batalhas podem causar até frustração mesmo. Tem alguns momentos que eu só não pensei em desistir do jogo, dessas batalhas finais aí irritantes. Porque tava muito boa a história e a imersão tava muito boa. Isso que me fez continuar. Porque em alguns momentos me bateu o ódio com aquelas batalhas que não tem nada a ver. E você não tem equipamento pra enfrentar. Então, assim, você tem o mínimo de equipamento. Então, por exemplo, tem um momento no jogo que você ganha um arco e flecha, né? E esse arco e flecha, ele é limitadíssimo. Você só pode guardar umas três flechas. Às vezes, se você fizer um upgrade, você pode aumentar um pouco esse número, né? Na verdade, começa com duas. Uma ou duas. E depois vai aumentando um pouquinho esse número. Mas não passa de três, quatro flechas de uma vez. Então, assim, você usa aquela flecha no inimigo que já mata o inimigo de uma vez, inclusive. Se você acerta uma flecha nele, já mata de uma vez. A questão é que tem um monte de inimigo com armadura, tem inimigo diferente, mais forte e tal. Que você vai precisar de outras estratégias também pra enfrentar ele. Você vai precisar da alquimia, por exemplo. Então, você constrói um pote que você jogando pega fogo. E aí, com esse inimigo de armadura, você precisa jogar esse pote que pega fogo nele. E ir atrás dele e acertar num ponto fraco a flecha. Então, isso irrita bastante. Porque o jogo, ele não... Você vê que tá mal engembrado. Em alguns momentos, se você não tem esse item, ele meio que espalha. Ele faz um espalha aleatório pelo cenário. Dá um spawn desses itens meio aleatórios. Então, você vê que, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Se ele deixa lá aleatório no cenário, te deixar se você acumular antes. Meio survivor, né? Mas não. Nessa hora que você tem que enfrentar o boss, os bosses, né? Que estão vários, vai te obrigar a fazer isso. Então, é bem irritante essa parte. Mas, vamos falar de coisa boa, tá? Essa parte é ruim, mas o resto é bom. Então, vamos lá. A trilha sonora e ambientação, ele adiciona uma camada emocional à experiência. A trilha sonora complementa perfeitamente o clima sombrio do jogo. E contribui pra uma atmosfera densa e imersiva. Falando também em áudio, né? É um destaque pra atuação da atriz que faz a Amistia. É maravilhoso. Você sente a emoção da personagem. Foram poucos jogos que eu senti uma emoção da atuação tão grande quanto eu senti na Amistia. Olha, nem Last of Us, tá? Last of Us é maravilhosa. A atuação do Last of Us é maravilhosa. Mas a Amistia é uma atuação mais densa em toda a narrativa. Não me entenda mal, tá? Last of Us também é muito denso e maravilhoso. Mas a narrativa do Plague Tale, ele leva pra essa desgraceira. Você tá no mundo da inquisição, mundo da praga. Então é tudo, é só desgraceira que você vai ver lá. E a atuação dela reflete muito. Uma coisa interessante que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro jogo. Os personagens gostam de sussurrar muito. Muitos dos diálogos são entregues sussurrando. Então o personagem fica só falando assim e o outro responde assim também. E muito, muito do jogo é entregue assim. Então eu achei bem interessante. Diferente do que a gente tá acostumado. Outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer é sobre a duração do jogo. Nesse jogo eu acho que não cabia uma duração tão grande assim. Pra mim demorou entre 17 a 20 horas pra terminar. E eu gosto de explorar bastante, eu gosto de ver com calma e tal. Mas eu acho que foi excessivo. Isso na verdade pode ser uma faca de dois gumes a duração do jogo. Enquanto a história é rica e envolvente, todo tempo tá? Todo tempo ela é rica e envolvente, continua aprendendo a gente. Mas tem momentos que a jornada parece se estender mais do que o necessário. O jogo poderia se beneficiar de um discernimento mais aguçado do game designer. Sobre quando encerrar a experiência. A sensação de que o jogo não quer terminar nunca. Pode cansar os jogadores tá? Você acha, ah não, agora vai terminar. Agora foi hein? Tá chegando pro fim. De repente continua e vai, e vai, e vai. Ah não, agora é o fim. Não, certeza, certeza. Não foi, não foi, não foi. Tem uma hora que você tem certeza absoluta que ao fim, não vou dar spoiler, absoluta, absoluta. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. E de repente pauleira na cabeça. É isso que é interessante também, né? Porque o jogo, assim, no momento que parece que tá tudo ótimo, você não se engana. Não vai estar tudo ótimo. Anote isso. Uma coisa importante eu ia dizer também, eu não joguei o primeiro jogo, tá? Então assim, tudo pra mim foi novidade. Agora muita gente vai perguntar. Então, se eu não jogar o primeiro jogo, vai estragar a experiência de forma alguma? Pra mim não. Pra mim foi como um jogo único. Não fez diferença nenhuma. Eu acho que eles fizeram mesmo proposital. Então assim, eu vou jogar o primeiro jogo, eu sei que ele não é tão maravilhoso tecnicamente quanto é esse. Porém, eu acho que merece ser jogado também, né? Merece ser jogado porque eu fiquei bem envolvido na história. Bem envolvido. E de forma alguma você não precisa ter jogado o primeiro jogo. Vale a pena você... Talvez já começar por esse. Porque como ele é tão bonito, graficamente tão maravilhoso, deslumbrante pros nossos olhos, eu acho que vale a pena a gente já começar por esse segundo jogo. Bom, conclusão. Apesar das lutas prolongadas e da sensação de que o jogo se estende demais, a Plague Tale Requiem entrega um final emocionante que compensa as pequenas falhas. A atuação da atriz, que eu já comentei aqui, é excelente, a Amícia, e proporciona uma conexão genuína com a personagem. E vale a pena pra quem aprecia uma história imersiva e está disposto a enfrentar alguns pequenos obstáculos pelo caminho. A Plague Tale Requiem conquista com sua narrativa envolventes cenários deslumbrantes. Olha, são dos cenários mais lindos que eu já vi nos jogos. É maravilhoso, maravilhoso. E a experiência de jogo variada, mas a longevidade e as lutas prolongadas podem desgastar a paciência do jogador. Mesmo assim, a narrativa e o ambiente único tornam a Plague Tale Requiem uma experiência maravilhosa e que deve ser apreciada. Vale a pena, corre pra jogar, porque é um jogo que não está sendo muito falado e que merecia mais destaque, principalmente pela imersão em história. Eu acho que vale muito a pena. Bora jogar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu review. Lembra de dar um like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e passa o vídeo pra frente. Comenta aqui se vocês querem que eu traga mais review aqui pro canal, de jogos que eu terminei, que eu quero falar mais deles, falar em detalhes. Comenta aí que a gente traz. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.